Bom, bora começar o nosso programa de hoje em grande estilo com uma receita deliciosa, gente, que com certeza vocês vão gostar. Vamos conferir qual será o nosso passo a passo dessa tarde. Bora lá? E vamos de receita aqui no nosso ver mais, gente, porque eu sei que vocês aí de casa gostam demais e já ficam assim preparados, anotando no caderninho, no celular, enfim, pra praticar e depois fazer em casa. A nossa indicação de hoje, já vou adiantando, que ótimo pra você já passar pro lanche da tarde. Então, já prepara pra anotar, depois você corre pro mercado se faltar algum ingrediente e já prepara depois, logo, de seguida do ver mais. E a nossa convidada fazia um tempo que ela não vinha, gente, já tava com saudade, já tava viajando e tal. Eu falei, tá na hora da dona Isabela, tá aqui de novo no Fit por um dia, preparar uma receita pra gente, tudo bem, Isa? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Eu também estava com saudade, gente, de estar por aqui. Correria, enfim, tô lendo gourmet, cursos aí. Falei, não, vamos chamar que hoje deu certo, né, Isa? Hoje deu. Correria tá grande, mas consegui vir aqui pra ensinar uma receitinha pra vocês. Bora lá. E qual que vai ser a nossa receita, então, Isa? Então, vamos lá, gente. Hoje a nossa receita saudável é de uma empadinha fit. E ela também é proteica, porque vai uma proteína, né? Vou começar fazendo a massa. É uma massa super prática, é uma massa super levinha. Não é difícil, então, se quiser ir acompanhando e fazendo aí, já pode também. Com certeza, Isa. E legal que a gente pode falar, como você comentou, que já tem uma proteína. Então, se você tá no pré-treino, enfim, aí, às vezes, depois do treino também, bate aquela fome. Ótima indicação, né? Ótima opção. E também pro café da manhã. Olha que até a minha nutricionista colocou na minha dieta. Olha só, então você de casa pode fazer também. Isa, qual que são os ingredientes, então? Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos utilizar hoje aqui duas xícaras de farinha de aveia. Isso dá mais ou menos uns 200 gramas de farinha, tá? Vamos utilizar também o creme de leite. Esse é zero lactose, porque a opção aqui também é pra quem é intolerante, né? Que é bacana isso também. Agradeço. Eu também, inclusive. Aqui nós temos o creme de leite, mais ou menos 150 gramas, tá? O recheio nós vamos utilizar hoje aqui, que nós já preparamos, né? Pra dar uma adiantadinha. É um frango desfiado, que também vai um pouquinho de creme de leite, pra ficar mais cremosinho. Mas, se você quiser, também pode colocar um requeijão, zero lactose, tá? Fica bem bacana também. Colocamos aqui um pouquinho mais de farinha, porque às vezes, depende do creme de leite, né? Que você utiliza, às vezes um é mais líquido, o outro já é mais consistente. Então, a gente sempre deixa um pouquinho da farinha ali no ladinho. Se precisar de um pouco mais, às vezes não vai precisar, mas às vezes sim, tá? O sal, né? Pra nossa massa, que nosso recheio já tem. Aqui tem uma opção pra gente finalizar, que é o gergelim preto, tá? E uma gema de ovo, pra gente finalizar, pra dar aquela douradinha no forno. Legal, Isa. Então, bora começar a preparar a nossa massa. Vamos lá, então. Vamos começar aqui com a massa. Vocês vão ver como ela é super prática, simplesinha e ela fica super levinha. Essa aqui, Isa, como você falou, é farinha de aveia, né? Isso, aham. Pode trocar pela outra tradicional, fica opcional. Isso, aham, fica opcional. Pode usar a farinha de trigo ou alguma outra farinha que você goste. Dá pra fazer um mix também, né? Colocar várias farinhas, dá certo também, gente. Tá, aham. E aí, ó, a gente coloca aqui um pouquinho de sal, sal a gosto, tá? Eu vou colocar um pouquinho assim, uma pitadinha. Pitadinha. Aham. E legal, como você comentou, Anaísa, que ela é bem prática. Então, assim, as pessoas, ai, tô com vontade de comer uma coisa diferente, mas tá sem ideia. Faça uma empadinha que com certeza vai ser sucesso e vai matar a sua fome também. É verdade. E é legal essa receita também, Núbia, porque ela é uma empadinha que dá pra congelar. Então, é prático, né? Essa receita que a gente tá fazendo hoje, ela rende umas 10, 11, até 12 empadinhas, né? Depende ali de como você vai fazer. Mas você pode, daí, tá congelando. E aí, na hora da fome ou, ai, na hora da correria, preciso comer alguma coisa. Como ela é proteica, né? A gente precisa de uma proteína. Aham. E aí, é só esquentar no micro e tá feito. Olha só, que legal. Bem tática aí pra você, às vezes. Tem muitas pessoas que têm o costume de fazer a marmitinha, enfim, no domingo, que tem mais tempo. Então, você já prepara e já deixa pronto. Ó, meu lanche da tarde e tal, tal dia. Vai ser essa empadinha que depois você congela e depois só esquentar rapidinho, né? Isso aí. Ó, misturei com a colher e daí mão na massa, literalmente, tá, gente? A gente tem que dar essa amassadinha pra ver como que vai tá a consistência dessa massa. Se tiver grudando muito, como eu falei, se tiver grudando muito, aí pode acrescentar, né? Mais um pouquinho de farinha. Aqui eu tô dando uma amassadinha pra ver como ela tá. Essa receita também é legal pros pais fazerem com a criançada, né? O que são saudável. É verdade, Isa. E as crianças amam, né? Porque daí vai colocar a mão na massa, enfim, aí elas gostam dessa parte também. Exatamente. E daí depois fica fácil, até como a Isa falou, você preparar com as crianças, aí os adultos só ficam responsáveis de colocar depois pra assar, né, Isa? Exatamente. Bem prática. Bem prática. Olha só, já temos aqui uma massinha bem bonitinha. Ela tem que ficar assim, então. Fica assim, uma nessa consistência assim, ó. Nem muito esfarelenta, mas grudando bem aqui, né, os ingredientes. Sim, e assim, ó, pode ver que eu aperto e ela já não gruda na minha mão. Então é o ponto certo, tá? Se tiver grudando, que ela meleca ainda, aí pode utilizar a farinha, né? Vai polvilhando assim um pouco, que logo ela já vai pro ponto que tem que ficar. Gente, e o legal dessa massa, perceberam, né? Dois ingredientes, três com sal. É muito fácil, muito fácil mesmo. E vocês vão ver. Ela é levinha e fica uma delícia. E até a gente pode falar, Isa, quando a gente comenta sobre comida fit, enfim, as pessoas já pensam que vai ser, ah, ingredientes super caros, aquele valor que você não vai conseguir, enfim, nossa, vou gastar um monte com o mercado. Não, gente, como a Isa tá passando aqui pra você, três ingredientes aqui só pra você fazer a massa e depois só pra finalizar. Então fica bem acessível também. Fica acessível. E como eu disse, ela rende, né, bastante. Então aqui, ó, agora eu vou polvilhar um pouquinho na bancada de farinha pra não grudar. Aham. E você colocar aqui, Isa, só pro pessoal de casa ver um pouquinho melhor, pra uma ajeitadinha aqui. Passar um pouquinho no rolo, pega o rolo lá da avó que tá guardado, rolo da mãe que tá guardado, do pai, né, tem muito pai cozinheiro também. Com certeza. E aí, ó, eu não vou pegar ela inteira, tá? Aqui eu vou fazer uma bolinha, dar uma amassadinha, ó, a gente vai fazendo assim por partes, tá? Aqui, ó, só passar o rolo, bem prático, bem gostosa de trabalhar, gente. Fácil, fácil. Não tem nem desculpa, até pra quem não gosta de cozinha, essa tá fácil. Não tem mesmo. E eu te falar assim, essa parte aqui a criançada também vai fazer uma peça, né, que vai Ah, deixa eu fazer, eu quero fazer essa parte também. Aham, é isso mesmo. Isso aí. É, o recheio, gente, igual comentei, né, a gente fez essa opção do frango, mais cremosinho, mas pode usar a criatividade se quiser. Sim. Fica bem gostoso também um frango com brócolis, não sei se você gosta de brócolis. Eu gosto. Gosta? Uhum. É, um frango com brócolis picadinho, cremosinho também, pra dar cremosidade, opção do creme de leite zero lactose, ou um requeijão também zero lactose. Olha aqui, gente. Ah, usei aqui a forminha, né, pra fazer o redondinho, mas você pode utilizar o que você tem em casa. Uhum. Hoje nós vamos usar essa forminha aqui, ó, que ela é de 100ml, mas se você quiser maior ou menor, pode fazer como quiser, né? Até eu te perguntar, Isa, das forminhas, tem aquelas de pão de queijo mesmo? Pode fazer nessas de pão de queijo, que daí coloca um pouquinho a massa, depois o recheio e fecha. Dá pra fazer também, aham. Aquela, se não me engano, tem que dar uma untadinha, né? Sim, aham. Essa não precisa, tá? E você encontra em qualquer loja de confeitaria e tudo mais. Aham. Olha só, gente, o que a gente vai fazer aqui? Colocar na forminha e só ir ajeitando, não é difícil, ó. Vou apertando até chegar na beiradinha, vou ajeitando embaixo, né, o fundinho. Uhum. Vou apertando, apertando, apertando. Vai ficar bem encaixada, né, Isa? Nós precisamos de duas partes, a tampinha e o fundinho dela, que é esse, né? Sim. Aqui, se quiser fazer um furinho assim no meio também, pra ajudar a moldar, mas é só ir moldando, gente. Ó, aqui já moldamos. Deixa eu mostrar aqui, a pessoa de casa ter uma ideia bem bacana, ó. Fica bem certinha você moldando ali, pra depois não ter erro. Só tirar e aí a melhor parte comer, né, Isa? Exatamente. Gente, e vamos fazendo por partes, assim. Deixa eu mostrar a próxima aqui. É bom, né, que a gente sempre traz uma receita, assim, mais prática, com ingredientes que também são mais fáceis, mais acessível. Exatamente. E até esse é um lema que você tem no Fit por um dia, né, Isa? De deixar a comida fit prática, rápida, pras pessoas terem vontade de fazer e principalmente saborosa, né? Exatamente, né, gente? É importante, não só saudável, mas tem que ser gostoso também. Saudável e gostoso. Isso aí. A Núbia, eu vou colocar ela pra trabalhar mais um dia. Bora, bora. Coloca, por favor, o recheio, porque eu tô aqui com a mão de mapa. Aí já me ajuda. Aqui o recheio, você tá até pensando, carne moída também pode colocar? Pode, gente. Carne moída também é uma opção. Pode colocar mais um pouquinho. Ó, esse frango, faz um frango desfiado, bem temperado, bastante especiaria, bastante tempero, que o seu frango não vai ficar aquele frango xoxo, sem graça. Ó, gente. Deu uma enchidinha assim. Tá bom assim? Aham. O segredo é esse, né? Do frango gostoso. Você colocar bastante tempero, especiaria, que aí fica gostoso, não fica aquele frango sem graça. Não fica aquele frango sem graça. Aqui, Thaisa, pra gente mostrar, ele ficou bem cremoso, então até porque você usou o creme de leite. É, coloquei um pouquinho de creme de leite. Só um pouquinho, mas fica a gosto, né? Aham. E pra finalizar, a gente coloca a tampa, tá? E vai, ó, só apertando bem, pra fechar bem essa empadinha. Essa forminha eu gosto muito, porque ela vai pro forno, a hora que a gente tira, né, tá quentinho, descansa ali até esfriar. Depois você só vira, é ela que já sai. Super fácil e prático. Aham. A gente gosta de coisa prática, vocês perceberam, né, gente? Mas, até por conta da correria, do dia a dia, né, Isa, às vezes fica muito complicado, enfim, você preparar. Às vezes no final de semana tem mais tempo, fazer uma receita que demanda um pouquinho mais de tempo, enfim, tudo ok. Mas, às vezes, durante o dia a dia, corre pra cá e trabalho, e às vezes também as famílias cuidam dos filhos e correria, enfim, aí não dá tempo. Então, você fazer uma receita prática vai te auxiliar bastante. Exatamente. E, olha, gente, fica uma gracinha. Vai dizer que não, gente, tá lindo. Eu vou colocar no meio e trabalhar mais um pouco. Não, né. Ó, aqui a gente tem uma gema de ovo, você pode passar com o dedo mesmo, tá? Não tem problema, nós estamos com as mãos higienizadas. Sim. Mas, preferir usar uma luva ou também um pincelzinho de cozinha, sabe? Pode também, tá? Eu já tava colocando pra cá, gente, já tava querendo acelerar o processo aqui. É, o importante da gema, igual eu falei no começo, é pra tá dourando ali no forno, dando uma corzinha pra essa empada. Porque, se deixar só essa massa, pode também, tudo bem, vai ficar gostosa igual, mas vai ficar sem cor, né? Então, ali, a gema doou um segredinho pra dar vida nela. Sim, aham. Ó, sim, aham. Aí, passamos a gema. A opção que eu trouxe hoje aqui, que também vocês podem usar a criatividade, é o gergelim preto, tá? Só colocar aqui, assim, ó, pra enfeitar, dar uma graça. Dá um tchan final. Dá um tchan final. Mas vocês podem estar usando a criatividade. Ah, eu amo ervas finas, eu amo moregno, eu queria usar o gergelim marrom, eu queria usar o gergelim branco. Então, a vontade, gente, o que vocês quiserem finalizar essa empadinha antes de ir pro forno, também a própria massa, se quiser fazer uma bolinha, geralmente, né, as empadinhas têm, uma bolinha pra colocar em cima, assim, ou um desenhinho, alguma coisa, usar a criatividade. Por isso que eu falei que é legal com a criançada também, né? Porque daí podem se divertir na cozinha e inventar. Inventar. Isa, vamos preparar mais uma? Vamos lá, então. Vamos preparar mais uma, que daí a gente fecha aqui certinho e já vai pro forno também. Beleza. Eu vou colocando aqui a massa, e aí essa a gente pode finalizar, né, com a bolinha. Tá. Ah, é. Até pra mostrar pro pessoal pra essa criatividade bacana. E pode fazer igual a gente comentou, né, usar a criatividade. Aqui o mesmo processo, a gente passa bem o rolo, pra ficar bem amassadinho. E rende. Sim, rende bastante, né? Porque a gente às vezes olha assim, e o tanto que deu, acha que vai render pouquinho, enfim. Mas como tem essa parte aqui de passar o rolo, enfim, aí vai espichando a massa, como digamos dizer assim. E aí vai render super. E ela é uma massa, olha, que não fica grudenta. Ela é ótima pra trabalhar, ela é fina. Sim. E essas forminhas aqui que você trouxe, eu achei elas tão práticas. Bem práticas, né? Nossa, fáceis, fica bem acessível. Aham, e fica uma gracinha. Ah, e o tempo do forno, né, já vamos contando sobre isso. Depende do forno, né, que você tem em casa, mas geralmente 150 graus, uns 25 minutos, ela também não demora tanto, tá? Mas depende do forno mais rápido, mais lento, aí vai do seu forno. Mas você vai perceber que já tá ok, né, que já tá no ponto, certo? Quando ela tiver bem douradinha em cima. Tá. E aí, dessa forminha, como eu comentei, ela desgruda bem fácil. Aham. Núbia vai colocando ali mais um pouco de recheio. Vamos caprichar no recheio. Outro recheio que fica gostoso também, gente, mas daí não fica proteica, né, não tem a proteína. Mas fica bem gostoso também. Ah. Você bate um peito de peru com queijo ou um presunto com queijo, assim, o que você gosta. Aham. Bate no mixer ou faz picadinho mesmo. Coloca requeijão, um requeijão zero lactose, requeijão mais leve, né? Aham. E mistura o requeijão com esse presunto com queijo ou peito de peru com queijo. Aham. Que fica uma delícia também esse recheio. E eu já fiz. E eu já fiz. Tá muito bom. E você estava aqui falando de recheio e tal, olha eu já querendo inventar moda. Dá pra fazer uma doce também? Gente, a hora que ela falou que eu ia fazer uma pergunta, eu senti que a mulher ia perguntar isso. Jeito formiguinha de ser. Não tem como eu fugir disso, não tem. Eu sei se de casa aí já sabe. O Moro já vem falando e sim, gente. Uma formiguinha em pessoa aqui. É, né? Sim, dá pra fazer doce, sim. Dá pra fazer uma opção doce. Picar uma banana, fazer com um creminho assim de creme de leite. Aham, do jeito que você preferir. Usar um brigadeiro. Faz um brigadeiro fit, hein, gente? Isso aí. Mas dá pra fazer isso. Pega as receitas, que aí já passou várias dicas, orientações de brigadeiro. Vai no nosso YouTube, RIC TV West. Tá aqui em GC pra vocês. Vai lá, acompanha e já tenta fazer aí uma doce também, uma saudade e uma doce pra dar um complemento também. É verdade, a gente fez o brigadeiro, né? Aquela vez. Dá pra usar aqui também como recheio também, tá? Aham. A Nubia finaliza aqui. Finaliza. Vou fazer a bolinha agora pra colocar, ficar diferente. Uhum. Pra dar a opção aqui, pra vocês verem de casa como que dá pra fazer de diversas formas também. Uhum. Usar a criatividade. Tem bastante forminha, né, hoje em dia pra comprar, já estamos bem atuais. Uhum. Bastante moldezinho, forminha pra fazer desenhinhos. É legal também, né? Uhum. Aqui, ó. Que lindo também. Olha, gente. Uma opção diferente aqui pra vocês. E essa empadinha também vale por uma refeição. Você coloca lá, esquenta duas empadinhas, até três, faz uma saladona. Uhum. Show de bola também. Fica ótimo também. Fica. Se eu colocar pra assar, Isa, mais ou menos uns 25, 30 minutos, vai terminar de cada forno, né? Isso. Até ela dar uma douradinha, soltar assim da forminha, já é bem visível quando tá no forno, tá? Ok. Aham. Gente, aí, como o nosso tempo curta aqui, a gente não ia ter tempo de ficar esperando, enfim, pra assar tudinho. A Isa, como já conhece, ela vai fazer o nosso truque da TV e vai fazer uma pronta já, né? Sim, gente. Já temos aqui as prontinhas, né? Que a gente como, quando eu já disse, o nosso tempo é curto. Uhum. Aqui, ó, já estão assadinhas. Olha como elas ficam lindinhas, douradinhas, que essa gema do ovo dá o tchan nela, né? Dá mesmo. Aqui, ó, como vocês podem ver, também usamos a criatividade, fizemos um coração com a própria massa e esse coração, só recortar com a tesoura da culinária mesmo e ficou muito bonitinho, né? Aham. Vai dizer que não, mas não ficou mesmo. Com certeza, ficou uma graça, Isa. E legal que o complemento que você fez com o gergelinho e depois essa, enfim, a outra opção ali que você fez uma bolinha, já imagina as crianças, ah, quero fazer uma estrela, mãe, fazer isso aqui, ó, nem eu já falo pra vocês. Pega as forminhas aí que tem, que tá bastante atualizado, pra você praticar e colocar que vai ficar uma graça aí, a gente tá mais à vontade da criançada pra comer. Aham, e essa opção, gente, também é legal. Nós estamos tendo muitos casos de intolerância, de que não pode isso, não pode aquilo, né? Então, a opção legal, ah, vai alguém na tua casa, faz pro teu convidado, né, um agradinho, pra não ficar sem comer, pra ter esse momento com vocês. Nós fazemos também, nos eventos da FIT, né, essa receita dessa empadinha. Aí com recheios diferentes, conforme o cliente deseja, né, e monta aquela mesa bonita e fica bem legal. Com certeza. Isa, só um detalhe que eu esqueci de perguntar pra você ali no tempo do forno. Precisa colocar pra aquecer o dourador ou pode colocar no forno gelado mesmo e ela vai normal? É verdade, esquecendo desse detalhe. Pré-aquecido, tá? Liga lá o forno, 150 graus, 160, depende do forno, né, como você utiliza aí. Dá um pré-aquecido nele, aí colocar essas empadinhas, tá? Isso aí. Isa, então quero te agradecer por mais uma receita que você preparou pra gente. Faz convite pras pessoas te acompanharem também no FIT por um dia. Às vezes ficou com um pouquinho de dúvida, enfim, a da receita, quer praticar outras também, fazer encomendas, faz convite. Gente, sigam lá a FIT por um dia. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só lá e perguntar, tá bom? Eu esclareço pra você. Também posto receitinha lá, dicas. Então, curtam lá muitas coisas da FIT por um dia. E... É isso. É isso. É isso, Isa. Agora, a Dúbia vai provar pra vocês verem o recheio, né, gente? Eu vou... Ah, eu tava aqui me fazendo, assim, só pra ver se ela ia me perguntar, porque eu vou fazer essa, digamos, como eu posso dizer, esse esforço pra vocês dedicarem. Vai fazer esse esforço, gente. Vai fazer esse esforço. Isa, então reforça o convite novamente, enquanto eu vou deliciando aqui. Então, gente, sigam lá a nossa página da FIT por um dia. Se você ficou com alguma dúvida, é só mandar uma mensagem que eu esclareço pra você. Também postamos dicas lá, receitinhas. Então, curtam muito. E olha aqui. É feio falar de boca cheia, né, gente? Mas não tem resistência. Olha assim esse recheio aqui, que delícia que fica. Hum, fica uma lacinha gostosa, crocante demais, Isa. Aham, super levinha, né? Você arrasou de novo, garota. Ah, muito obrigada, gente. E obrigada pelo convite mais uma vez. Vou te amar mais vezes, mas, assim, não tanto tempo que a gente fica com saudade aqui das suas receitas. Obrigada novamente, viu? Muito obrigada. Beijo pra vocês. Agora eu vou terminar de comer minha empadinha, deixar vocês aí de casa. Mauro aí com vontade também, porque essa aqui vai ficar aqui pela gente mesmo. Vocês aí de casa, façam também. Até a próxima. Valeu, Isabela. Muito obrigado por mais essa receita aí saborosa e prática de empadinha, né? Agora é só você colocá-la em prática. E lembrando que você pode fazer aí com vários tipos de recheio e se deliciar.